Primeiramente vamos entrar no diretório onde está o pacote. Vamos fazer a instalação do pacote com o comando dpkg, o argumento i, indica a instalação. Feito isso iremos chamar o mLink, como ele é basicamente um serviço, temos o argumento Start para iniciar e Stop para parar. Gostou? Se inscreve no canal e compartilha com o pessoal. Até a próxima!